Obrigado meu papai do céu, obrigado cada um de vocês que tá marcando presença conosco aqui hein Obrigado meu parceiro Zé Nilton pelo convite meu irmão Toda a galera do baixei do boi Tá marcando presença conosco aqui hein A partir de agora nasce nos teclados, daqui a pouquinho vem da pisadinha Rony Matheus do Paredão, Jonas Mala do Terror Bota a pressão, sucesso do meu CD do Zinho Olha que eu tô de Hilux SW4 Raparigueri, sou o ei dos contatos Eu tô de Hilux SW4 Raparigueri, sou o ei dos contatos Joga meu solinho, copia aí papai Sucesso do meu CD estourou Hoje eu vou sair com a Sofia e a Valesca Vou chegar, chegar no SW4 A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW4 E estouro! Vai! 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 Vai baixinho, vai, vai! É Roda o Aro, 22, novinha fica louco É som do Paredão e desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a Sofia Eu vou chegar chegando na SW4 preta, roda o aro 22 Pois a luta eu vou sair com a Sofia e a Valesca Vou chegar chegando na SW4 preta A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Estourou, 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 estourou Eita menino, bora turma, bora turma, bora cuscuz, bora Bora gel, bora Lins, bora Nani Moreira Tônia Silva Salão Nani Moreira, que um abraço, estamos juntos Vai mais uma Vai gravar, vai gravar aí ó Tá vendo aí parceiro Duas novinhas, tudo combinando Vai rolar, só organizar todo mundo pega Galerinha da F4 do DRE Galerinha da F4 do DRE Tá vendo aí parceiro Duas novinhas, tudo combinando Vai rolar, uma festinha se organizar todo mundo pega Bora combinar Vai, estourou Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Eu pego a amiga dela Eu pego ela e tu Eu pego a amiga dela Pega dessa, porque esse mina contra a mão estourou Vai Olha tá vendo aí parceiro Olha tudo gravação Só organizar todo mundo pega Bora combinar Vai, tu vai naquela ali Vai Eu pego ela e tu E pega a amiga dela E pega a amiga dela Eu pego ela e tu Eu pego a amiga dela Eu pego ela e tu Eu pego a amiga dela Vai descendo, vai descendo, vai descendo Eu pego ela e tu 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 Esse cara não percebe, só ele não vê Já tá sabendo, mas não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Pago do paredão E leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro, mas droma sai Ela chama ele de amor Mas quando ele sai, é amor, é amor Ela chama ele de amor Mas quando ele sai, é amor, é amor Ela chama ele de amor Quando ele sai, é amor, é amor Ela chama ele de amor Quando ele sai, vai na ela É a ponta dele Faz o sinalzinho aí É a ponta dele Faz o sinalzinho aí na cabeça dele É a ponta dele É a ponta dele É a ponta dele É a ponta dele Vai fazendo o sinalzinho aí Estoura, estourou, estourou, estourou Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro, mas droma sai Ela só vive com outro, mas droma sai Ela chama ele de amor É amor, é amor Ela só vive com outro, mas droma sai Ela chama ele de amor E quando ele sai, é a ponta dele Faz o sinalzinho aí, estourou Traz é Carlos Farra, estoura, papá E quando ele sai, é a ponta dele Ela só vive com outro, mas droma sai Ela só vive com outro, mas droma sai Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga E vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me desceu desse jeito É lá E a senhora é brava Canta comigo assim, ó Dona Maria Vai Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Só a menina é o desenho do céu Deus trocou, jogou fora a opção Joga meu deduzido e teclado Estourou Vai Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga De bonéu pra trás Na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me desceu desse jeito E ela mais fala Que a senhora é grão Hoje eu vou aceitar e vou cantar assim, ó Dona Maria Vai Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Vai Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Lucas Teles, tamo junto Lucas Teles, tamo junto Lucas Teles, lá E me discute, vim aqui desse jeito De Pedro e o traje de maloqueiro De camisa larga De bonéu pra trás E na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito E me deixou desse jeito E a senhora é brava Joga junto aí, papai Dona Maria Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Galera, J.A. Samuel Sobreira, Natan, Romário Alex e Breno Tá junto e misturado Essa menina é o desenho do céu E Deus pintou e jogou fora Estourou Vou ensinar inglês pras novinhas Vai, joga na pegada, meu papai Sucesso no meu CD Opa, hein, é tcheca Joga, meu maté Essa é a história do meu CD Vai Vou ensinar inglês pras novinhas Vou ensinar inglês pras novinhas Tu é open, é tcheca Se não aprendeu vou ensinar pra tu Se não aprendeu, vou ensinar pra tu Se não aprendeu, vou ensinar pra tu Se não aprendeu, vou dizer o que? Ai, love you, chucu Senta no peru Vai, vou sentar no peru Ai, love you, chucu Vai descendo mercadoria E ai, love you, chucu Vai, ai, ai, vai Vai matar papai, ai, love you, chucu Senta no peru Pega descendo que subindo é contra a mão Estoura aí, vaca Essa vai tocar no paredão dos britos Agora vou ensinar inglês pra novinha analfabeta Vou ensinar inglês pra novinha analfabeta Vou ensinar inglês pra novinha analfabeta É open, é tchê Olha aqui, open, brother gravação, está junto, é E se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Vai, love you, chucu Vai, love you, chucu Olha o passo que diz esse Vai, love you, chucu Vai, Renan, safadão Vai Estourou papai, love you, chucu Senta no peru Oi, senta no peru Vai, love you, chucu Dia 25, é Estamos lá no Baraciriguela Estamos lá no Balneário, lá na onça também, viu Estourou papai Puxa, sucesso do Carlinhos Caixar, essa é estouro, pá Entre cês, sou seu amigo, não sou nada Prefiro-se Como é que eu vou pegar E me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar Pois se um dia você vir Pra conversar de mais de um ano Olha que é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça É tão só amizade Só a galera solteira vai cantar comigo aí Toda vez que você me disser Eu com o meu peito gritando, te amo Estourou papai Toda vez que você me disser Foi com o meu peito gritando Se o Sérgio Carlinhos Caixar estourou Tudo gravação e o vozinho da mídia Entre cês, sou seu amigo, não sou nada Eu prefiro ser Como é que eu vou guardar Todo esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra cá E ficar do cantar sem nosso amor E não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar de mais de um aorim Estourou, estourou Olha que é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça É tão só amizade Vai cantar baixinho, estoura, estoura, estoura Vai, 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 vai Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Eu com o meu peito gritando Eu te amo Essa é boa, viu Vai Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Eu com o meu peito gritando Joga, joga o quebrado É pra botar no paredão Vai bater os paredão Vai, joga os balas do terror Os come quietos E dizer Tá aí, não é? Chama, menino Agora mais um, é? Vai tocar mais um, é? Você de lá e eu de cá Olha no mesmo céu Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular É tarde do meu coração Só quer A outra Olha não tem Um espaço pra eu amar Alguém de novo E em mim só E você E nessas horas A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só dependo de você E você De lá e eu de cá Olha no mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olha no celular E metade do meu coração Só quer A outra Agora não tem Nenhum espaço Pra eu amar Nenhum espaço Em mim só Existe você E você E aí Vai você E nessa Meu sorriso é massageiro É aí A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só dependo de você E aí E aí Eu vou beber Porque a namorada Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Tudo gravação Boazinho da mídia Estourou papai Grava tudo gravação Vai Arnaldo Motos Está aí papai E hoje eu tô de boa Eu quero sair Chama a galera pra gente se divertir Hoje é ousadia É pura convenção Chama a mulherada Vai subir no paredão E hoje eu tô de boa Hoje é ousadia É pura convenção Chama a mulherada Vai subir no paredão Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Estourou vaque Vai E hoje eu tô de boa Eu quero sair Chama a galera E hoje é ousadia Pra gente se divertir Hoje é ousadia É pura convenção Chama a mulherada Vai subir no paredão Eu vou beber Vai Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Beijar na boca E fazer amor Copinha, copinha Essa é minha Essa foi a mais pedida E a mais tocada Dos paredão Meu bater Vai Hoje vai ter Prepara o médico Botas pra atorar Bloquei na cesta A festa Em open bar Hoje vai ter Conte o paredão Porque na cesta Já convidei Levamos todo mundo A vaga é boa E não tem hora pra parar Eu sou advogado Caso só Já convidei Levamos todo mundo Vamos curtir a festa A vaga é boa E não tem hora pra parar Eu sou advogado Caso só me se embaçar Vai mercadoria Vai mercadoria Vai mercadoria Vai mercadoria Estoura aí Hoje vai ter E a novinha Vai descendo até o chão Prepara o médico Bota pra atorar Porque na cesta A festa Em open bar Hoje vai ter Prepara o médico Prepara o médico Bota pra atorar Porque na cesta Já convidei A vaga é boa E não tem hora pra parar Eu já convidei A minha e a Rafael Vamos curtir a festa A vaga é boa E não tem hora pra parar Eu sou advogado Caso os homens Embaçar Só as gostosinhas Vai descendo Vai A decidinha Ela vai Kika, 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 zevora Kika, 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 zevora A decidinha Ela vai A decidinha Ela vai Kika Vai mercadoria Vai mercadoria E a estourou Opa Dia 25 de fevereiro Nós estamos Balneado na onça Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Pra ele não atrasar Som de buzina Eu sei que hoje tem aqui Ninguém é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Liga o som do carro Eu vou mandar Descer Eu já tô vendo Vai Várias novinha Descendo Eu já tô vendo Várias novinha Descendo Várias novinha Eu já tô vendo Várias novinha Descendo Vai Bora Renan Safadão Bora aqui, ô João Bochega, chega Buraco da onça, buraco da onça Oi, depois da tequila Liga o som do carro, aê Vou mandar descer, vou mandar Eu já tô vendo Agora a novinha descendo E eu já tô vendo Agora a novinha descendo Vai descendo, apertadoria, aperta o play Aperta o play, menino Tudo gravação Hoje eu vou chegar, chegando Fala pro dono do bar Pra ele não atrasar Som de mozina, carro sem cortina Eu sei que hoje tem aqui Ninguém é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Vou ler o som do carro, aê Eu vou mandar descer Eu já tô Agora a novinha descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Agora a novinha descendo Vai descendo, vai descendo Agora a novinha descendo O que é que é isso? Isso, isso, isso Vai 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 rabetão Vai rabetão Vai rabetão Vai tocar mais um Meu deduzinho nos teclados Segura baixinho Eu vou fazer uma serenata Vocês, eu vou fazer Só pra te ver dançar Como é que diz? Vai rabetão É o passinho Vai rabetão É que seca ali do posto do palco Vai rabetão Escuta esse solinho aí Vai Eu vou fazer Só pra te ver Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver Só pra te ver É rabetão É rabetão É rabetão no chão É o buraco da onça Dia 25 Nós tamo por lá, papai Vai rabetão no chão 25 de fevereiro é estourado Vai, vai Vai rabetão no chão Oito tatão Bora Janaíto Grava aí Rabetão no chão Rabetão no chão Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas foi só você chegar Foi tudo resolvido O que era a solidão Se transformou em alegria Eu me esqueço dos meus problemas Equipe JA, tamo junto, hein? E com você fica tudo mais fácil É? Porque eu me... Quando estou com você Eu tô falando ali, bebê E pra ficar melhor só soropemba Eu tô falando ali, bebê E enchei a cara Eu lembro tudo e amanhã Não lembro nada Eu tô falando ali, bebê Bora viritar Pra ficar melhor só soropemba Eu tô falando ali, bebê E enchei a cara Eu lembro tudo e amanhã Vai, eu disse antes E você apareceu Lembra, Zé Carlos? Foi só você chegar E tudo resolvido Eu que era a solidão Transformou em alegria Eu me esqueço dos meus problemas Olha, Zé Nio Capricho, Zé Nio E com você fica tudo mais fácil É difícil até de escolher Porque eu me sinto todo mundo Quando estou com você Vocês comigo Eu tô falando ali, bebê Pra ficar melhor só soropemba Eu tô falando ali, bebê E enchei a cara Eu lembro tudo e amanhã Eu tô falando ali, bebê Eu tô falando ali, bebê Eu bebo tudo e amanhã Não lembro nada O nome da Féria é Mala do Terror História Matosinho do Paraná Toda gravação Vai tocar mais uma Vocês cantam comigo assim, hein Escuta essa aí, ó Lá vem você de novo Essa história de seu Quer ter que me importar Você vacilou Ainda onde eu Tô farreando, viretando Só pegando o mulherão Tô farreando, viretando Só pegando o mulherão Você só consegue ser domado de dragão Ei, pera aí Deixa de me invejar Que eu tô fazendo o quê? Eu sei se vou me provocar Pera aí Quem quer fazer igual a mim? Vai ter que rebolar pra mim Rebola Vai Ai, papai Bola, rebola Eu vou dizer assim, Zé Cê Vou dizer assim, ó Tem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Ô, lindo Se você vem me provocar Tá falando de mim Olha aqui pra minha cara de preocupação Ô, lindo Se você vem Baranael Vai se coroa Vai E lá vem você de novo Essa história de seu Quero ter que rebolar Você vacilou Aí não deu E tô farreando, viretando Só pegando Tô farreando, viretando Só pegando o mulherão Você só consegue ser domado de dragão Ei, pera aí Deixa de me invejar Que eu tô fazendo Eu sei se vou me provocar E quer fazer igual a mim Então vai ter que rebolar Vai ter que rebolar pra mim Rebola Rebola Vai Olha, rebola Quem não, safadão? Não tem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Tá falando de mim Se você vem me provocar Vasco! O som do seu paredão chegou aí Bora, Dudu, gravações Grava aí, grava aí, grava aí Que eu cheguei E os pinhaços do véio Quebrou os pinhaços do véio E os pinhaços do véio Quebrou os pinhaços do véio Quebrou! Vai! Olha a pisadinha Vai, Dudu! Uhul! Comi! O véio no meio do salão Com as gatinhas Dançando até o chão Uma tragédia pra pra você ser um espinhaço Do véio começou O véio no meio do salão Com as gatinhas Dançando até o chão Uma tragédia pra pra você ser um espinha Vai, Cristina Vai, Cristina! Vai, Cristina Espinhaço do véio Quebrou os pinhaços do véio Quebrou os pinhaços do véio Quebrou os pinhatisfes do véio Quebrou o espinhafo do véio Olha a pisadinha, meninê Olha a pisadinha O velho no meio do salão Com a gatinha descendo em caixa Uma tragédia pra acontecer O espiaço do velho começou a endurecer O velho no meio do salão Com a gatinha descendo em caixa Uma tragédia pra acontecer O espiaço do velho O espiaço do velho Que bom o espiaço do velho Que bom! Olha a pisadinha, menino! Uh! Mais uma vez, Duduzinho! As ganhas! Bora, Dudu! Bora, Dudu! Bora, Dudu! CD! Dudu, grava a som! Tá comigo! Comi! Comi! O velho no meio do salão Com a gatinha descendo em caixa Uma tragédia pra acontecer O espiaço do velho Com a gatinha descendo em caixa 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 Eu vou fazer amor como ela, e quando chego lá em casa, ó, 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 vai! Olha a pisadinha! Vai, vidinho! Asga! Comigo! Ela não larga, eu, e eu não largo dela, ela não larga, eu, e eu não largo dela, e quando chego lá em casa, ó, 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 fazer amor com ela, e quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Não tá a boca da minha mulher, só sei que eu não valho nada, pois de barralé é briga, quando eu chegar em casa, depois da briga eu encosto perto dela, chamo ela de vizinha, ela vem meu braço, Ela não larga, ela não larga, eu, e eu não largo dela, ela não larga, eu, e eu não largo dela, e quando chego lá em casa, ó, 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 fazer amor com ela, e quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Meu filho, meu filho, e não dá o nome do paredão pra divulgar, vá! O Alô Zão Pardo, o Cacuscuz, o G.O., o Lice, Mani Moreira, Dona Silva e o Salão Nani Moreira. O Alô Zão Pardo, o Lice, Mani Moreira, Dona Silva e o Salão Nani Moreira. Quem fim, quem fim, quem finca, 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 quem finca. Toco o solinho que as novinhã quer dançar, Dudu, sim, fora tudo gravações, tá gravando parceiro. Olha a pisadinha, olha a pisadinha Tá aprovado, tá aprovado, tá cheio do boi Mas isso não Subi E eu vou ficar cadinho e levar Fazer o índico até o dia amanhecer O índico é muito bom, é fácil de aprender Vem comigo, vem minha novinha, vem Em fita, em fita, em fita Hoje eu vou tropeçar e cair por cima dos cocos, por cima das pedras Não quero nem saber, em fita, em fita Vem em fita, vem em fita O veinho tá aí embaixo e a mulher tá aí Olha a pisadinha, olha a pisadinha Tá todo mundo falando que o ré tá estourado Eu bebo cerveja, juiz, tomo o ré de burgelado Tá todo mundo falando, sou o rei dos paredão Eu canto pras vaqueirinhas e também pros vaqueirão Bora Dudu, gravações, tá gravando, tá Dudu O vaqueiro está na pista, o cavalo tá preparado Volta o sol da nuvia, que o ré é bom de gado A nuvia está na faixa e a prova tá encerrada Tá todo mundo gritando O veinho tá estourado Taca na chibata, meu parceiro Zenito Que isso aqui é o veinho da pisadinha Olha a pisadinha Olha a pisadinha Eu acho que é a posição, mano Tá todo mundo falando que o ré tá estourado Eu bebo cerveja, juiz, tomo o ré de burgelado Tá todo mundo falando, sou o rei dos paredão Tá todo mundo falando que o ré tá estourado Eu bebo cerveja, juiz, tomo o ré de burgelado O vaqueiro está na pista, o cavalo tá preparado Volta o sol da nuvia, que o ré é bom de gado A nuvia está na faixa e a prova tá encerrada Tá todo mundo falando, vai E o vaqueiro tá aprovado E o vaqueiro está na pista Vai na pisadinha E o vaqueiro tá aprovado Volta o sol da nuvia, que o ré é bom de gado Pega a pisadinha, volta a pisadinha Eu quero ouvir o rô O vaqueiro está na pista, o cavalo tá preparado Volta o sol da nuvia, que o ré é bom de gado Meu Deus do céu Eu nem queria e nem sabia O vaqueiro está na pista, o cavalo tá preparado Volta o sol da nuvia, que o ré é bom de gado A nuvia tá na faixa e a prova tá encerrada Tá todo mundo falando Vai, vai, vai na pisadinha Isso aqui é o ré é da pisadinha, menino E amanhã nós estamos Vai, barbalha, nós só ascaria só, viu? Olha a pisadinha Toca o solinho Aqui tá escorregando, viu? Tem que colocar o prego Olha a pisadinha Toca mais um, Duduzinho, eu quero ouvir É assim, ó Comigo Aí, aí Ô, Juliana, porque tu vem de saia Ela acaba de matar Ô, vai da pisadinha Ô, Daniel, porque tu vem de saia Sobra aqui nesse palco Vem dar um empinadinho Ah, gol O nome da música é Seguraçaia Samuel da Macarrinha É longe que o ré é da pisadinha Compra lá, menino Uhul Uhul Ô, Juliana, porque tu vem de saia Ela acaba de matar Com a velha pisadinha A dona da já sabe Uhul Ô, Juliana, porque tu vem de saia Ela acaba de matar Com a velha pisadinha Ô, Daniela, porque tu vem de soquinha Só bate pra esse palco Vem dar um É tudo Tá filando Com a mudinha Enfinada Um outro é de ser Outro é de chão Apertado Um outro é tomando O uísque Outro é sempre Engenelado E os cavalos É tudo Todo para dar Oh, Juliana, porque tu vem de saia Oh, Daniela, porque tu vem de soquinha Só bate pra esse palco Uhul Isso aqui é o velho da pisadinha Olha a pisadinha Olha a pisadinha Uhul A junta tá desfilando Com a bundinha Enfinada Um outro é de ser Puta Outro é de chão Tá faltado Tá tomando O uísque A outra Peguei Engenelada Vai, cortou Ô, Juliana Quem já acaba de matar É a riega Uhul Alex Do repique O filho do rei da pisadinha, menino Ô, Daniela Vai, olha a pisadinha Vai, vai Uhul Vai, Cristina Vai, Cristina Dança aí que eu quero ouvir É, Carlos, fala É o nome da fera Uhul De onde foi ordinário Aquele abraço E as mulheres hoje em dia São fácil, fácil É só olhou Beijou Motel Uhul 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 Ei, Dano Tem que procurar os prédios Uhul E crachá Ha, ha, ha Mas tem que procurar os prédio Ela só tira Ela só tira Tica Vai, ela só tira Tica Alba de minha Barriga Vai Ela só tira Vai Uhul Uhul ß Jonas Olha a pisadinha, olha a pisadinha Mãe, as mulheres de hoje em dia Os homens de hoje em dia As mulheres de hoje em dia São quase quase os homens de hoje em dia Olha só, vem aqui Esse o louco feijou o motel Comigo, vem assim, ó Ela está dando o esquengano, aí Ela está dando o esquengano, aí Ela está dando o esquengano, aí Bate minha pachaca, vai Ela está dando o esquengano, aí Esse é cá Ha, ha, ha Bu, bu, bucu vegetables Vucucucu, é Vucucu, é Vucucu, é Vucucu, é Vucucu, é Vucucu, toco o sol e duduzir Vai, vai, vai Olha a pisadinha, olha a pisadinha, olha a pisadinha A música que eu estourei em todo o estado do Ceará, em todo o Nordeste, em todo o Brasil E principalmente Andréio Santo e Crato e Joaveto do Norte, viu? E eu pedi tudo pra te conseguir, você devolveira, não tá nem aí Agora sou eu, que não tô afim, por favor, me esqueça bem longe Olha a pisadinha, olha a pisadinha, olha a pisadinha Agora eu sei o que é amor, aqui é gostar de um café Agora eu sei o que é amor, aqui é gostar de um café Agora eu sei o que é amor, aqui é forte Você me notiu, você me carriou, agora está dando um em cima Olha a pisadinha, olha a pisadinha Você me iludiu, você me traiu, falou mal de mim, isso eu já sabia Agora sou eu, que não tô afim, por favor, me esqueça bem longe Você me iludiu, você me traiu, falou mal de mim, isso eu já sabia Agora sou eu, que não tô afim, por favor, me esqueça, vai Ah, as camadas do terror, tá comigo, meu patrão Dia 25, nós tamo lá, o Santo Patrão, a alma de vela E olha a pisadinha O que você me iludiu, você me tirou, eu sei o que é amor, eu sei o que é amor E olha a pisadinha